Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Só que você não é frio, eu não tô te entendendo mas aponto sua falha, tô sangrando, mas eu tô sempre meu sangue na batalha, é isso! Me manda fora, pica no autaréu, cala porra da sua boca e leva essa porra a sério! A brincadeira me amava, se diga que eu te falo, porra, oi tá ligado, mas eu sou o RG, mas eu tava só gostado Agora eu te falo parceiro, agora que eu ia no truco, você tá com o pico do cuno, só que eu regresso se tu É que eu sou um HRJ, o bagulho é diferente, sabe o que que acontece? Rimando tá sufocado, eu fico triste de representar fora, pois infelizmente não sou valorizada dentro do Estado. Não é representador dentro do Estado, tá tipo o seu sapato, mal falado. Aí é que eu te falo, aí vai na banda, a meu paciência, pega de santo com pressionada na lua. Você tá olhando, meu parente, o porquê? Me mandam você ir e não vou. Tá reparando o porquê? Por acaso, você gostou? Eu tô te comprando, irmão é veneno. Meu amor, você é querinho, por favor. Olha menos. É uma forma de beleza, se tem na barra que eu te falo. Só que chegou uma surpresa, você é muito feio com o prato, sou moçado. Tá ligado, meu paciência aqui, eu chego agora, chego a cumprir. Pode, você tenta me ganhar nessa batalha, meu irmão, infelizmente não mata-se. Eu não sei, é nossa, agradeço, sinceramente, tô em provisão. Me desculpa, eu vou te falar, quem tá comendo não tá reclamando. Eu quero fazer todo o pão, de fomeiro da cara, que do bota passa, deve eu tá batendo, fazendo verdade que existe no cara. Trazendo toda representatividade em cima do palco. Por isso o irmão no pato, nesse vídeo que ele é alto. Sabe o que eu acho engraçado? É o R.A.P. Tem que ter coragem para chupar muito. O que é isso? 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 O que é isso?